E aí, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio aqui da nossa série de Fórmula 17, A Fazenda Brasileira. Então galera, no último vídeo nós fizemos silagem aí, temos aqui, onde a gente descarregou a silagem, a compactação da silagem tá em 79% e 68.126% de silagem, beleza? Vamos tá pegando o nosso TL aqui, isso só tá convirando o volume do jogo assim, e a gente vai tá indo lá finalizar a silagem galera. A gente só vai pegar, eu acho que dá mais um carretão só. Então galera, espero que vocês tenham gostando aí do canal, aí da série né. Por causa que no último vídeo eu dei bastante like. Então galera, nos dois últimos vídeos aí do canal, eu estive apresentando mods aí pra vocês. Espero que tenham gostado dos mods aí. Mais pra frente a gente poderá tá comprando eles aí para a fazenda, beleza? Vamos tá desengatando aqui. Vamos pegar o nosso case aqui. Galera, eu finalizei mais um pouco da silagem. Já que não faltava muito pra acabar, eu quase finalizei a silagem por aqui. Bastante boa né. Tamo quase acabando aí, depois a gente tava indo lá com massa aí. Pra tá compactando a silagem né. Tá cobrindo o silo. Pra tá aí realizando a fermentação da silagem pra tá quase pronta para dar pras vacas né. Galera, também eu vou tá vendo aí como é que vai os preços aí dos produtos aí na loja né. Das culturas. Que a gente tem que tá vendendo um pouco aí pra tá conseguindo um... Os implementos pra tá tratando elas. Mas é o... O tanque d'água né. Então... Pra gente tá dando água pra elas. Então... A gente precisa de um dinheirinho extra aí. Aqui pra gente tá... Fazendo a compra... Tinha bastante mod aí pra apresentar né. Mas então vai ser assim galera. A gente vai tá indo lá agora. E daí a gente vai tá vindo buscar... Eu acho que uma coisa... Compactar... Vamos fazer a compactação com esse aqui mesmo. Com o tele né. Só... Só desengatemos o carretão. Detrás dele. Beleza. Então galera. Ontem desculpa não teve vídeo aí no canal. Beleza. Mas então... Espero que vocês compreendam aí que não teve vídeo. As vacas... Tá deixando o carretão aqui. Vamos tá abrindo aqui o coisa aqui. E vamos ver quanto que tá a compactação. Eita. Dá um ar bugadinho aqui. Tudo em primeira pessoa né. Vamos fazer aqui tudo em primeira pessoa. É mas... Tem... Até bater a gente vai fazer em primeira pessoa agora. Aí sim hein. Eu quero desmanchar todos esses montinhos que tem aqui. Quase galera. Pra deixar bem... Plano isso aqui. Vai ficar bem... Bem top né. E galera. Não sei. Mas daqui a gente vai... Eu vou trazer o PS de novo. Agora tava trazendo mais as novidades aí do farm né. Mas daqui a gente tem PS aí no canal de novo. Pra vocês... Terem... Aí curtindo o rumo ao estrelato. Vamos ver se já dá pra cobrir o silo. Aí. Nossa galera. Nossa. Olha aí que fora galera. Nossa senhora. Danada eu acho. Então vamos... Levar o trator ali na nossa casa. Ainda tem que fazer uma baita de uma revisão na... Na CLC. Pra gente tá começando a colher esse trigo aí. Porque a gente vai ter que... Eu acho que... Vai demorar um pouquinho né galera. A gente colher tudo esse trigo. Mas... Que nada né. Faz parte. Tá deixando o trator aqui perto. Que a gente vai lavar ele depois. Então eu tenho que pegar aqui agora o case. Pra gente aí não lá devolver né. E trazer a nossa... D20. Acho que é uma D20. Pra casa né. Tá lá na... Loja ainda. Deu do dia que nós formos comprar... Alugar o trator. E tem que também tá esperando a mão no calcário e na lavoura. Mas esse trator... O trator vai fazer o serviço vai ser o... Vai ser o TL. Mesmo. Vamos dar uma lavada aqui no TL. Ela tá meio sujinha hein. Olha só que legal que fica bem limpinho né galera. 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 Minha internet infelizmente já não é muito boa né. Então eu queria tá fazendo live pro canal né. Mas... Por isso as lives teriam que sair sempre depois das 11 horas da noite. Uma hora de live. As 11 a meia noite. 11 a uma. Quando é no final de semana. Vocês apoiariam? Será? Galera. Tô querendo fazer umas lives aí hein. É meia tarde mas eu sei que... Minha internet só carrega essa hora. Então... Não tenho o que fazer. Vou me acordar cedo. Daí 6 às 8. Aí a internet fica boa. Depois do resto do dia ela já não fica aquela... Belezura né. Tá quase pronta aqui já. Tô com 4 horas de lavar aqui. Antes de não ficar muito perto né. Pra não... Sair a tinta. Vamos lavar galinha aqui. Tá meio sujinha galinha. Vamos lá levar o case então. Vamos devolver aí. Quero tá comprando esse case hein galera. Curtir pra caramba ele. Nem que fosse pra um serviço um pouco mais pequeno. Como passar uréio, calcário, passar veneno. Fazer selagem né. Porque pra plantar a gente poderia pegar um outro né. Um pouco maiorzinho. Mas dá nada. Enquanto isso a gente continua com o TL. Esse aqui é um case... Mago... Mago... Magnus. Acho que é bem assim. Se fala não sei. Galera. Infelizmente não sei. Da case. Bem que poderia ter um case 80 né galera. Case farmar 80 lá. Bem show. Aqueles... Case legalzera. Não caminhonete não. Cara. Ué. Vamos tirar a caminhonete aqui então galera. É uma D20 turbo galera. Deezer ó. Vamos deixar ela aqui. Vamos retornar o trator aqui. Pronto. É. Agora não retorna isso aqui né. Legal. Vamos fazer assim galera ó. Aí pronto. Pronto. Tô retornadinho aí. Vamos ir lá na casa nós então. E tá arrumando aí os tratores aí a colheitadeira para a próxima colheita. Meu Deus. Passei por meio de tudo. Tirei. Vamos pegar ela aqui dentro. Galera eu tô com vontade de colher aquele milho. Mas tenta colher milho com aquela... Milho. Aham. Tá bom. Entendido. Milho. Trocaram o nome de milho para milho agora. Colher o milho com aquela plataforma ali pra você. Três anos galera. Tá deixando aqui fora a New Holland. Que New Holland cara. Falando tudo errado hoje. Ah. CLC pra ele. Os caras vão vir dar uma revisada nela amanhã. Pra tá pronta para a colheita do trigo ali né. Enquanto isso vamos. Guardar aqui o nosso carroção aqui. Vamos. Estacionar aí bonitinho os tratores aí fora. Como estavam antes daí. Aí pra. Silagem. Estacionar aqui. Mas então galera. Esse aí foi mais um episódio da nossa série de Famicomers 17. Espero que tenham gostado. Se você gostou aí. Deixe seu like. Se inscreve no canal. É nóis. Até a próxima. Um forte abraço a todos. Fui. Fui.